Bom, Energias do Brasil é uma empresa do setor elétrico, ela atua em quase todas as frentes do setor elétrico, geração, distribuição, transmissão, geração hídrica, geração solar, tem também uma comercializadora, tem cada vez mais investido nessa parte de energias renováveis, energia solar, então é uma empresa que tem feito alguns investimentos relevantes a essa parte de transmissão ali, olha só que interessante, Alberto, ela tem operação atualmente 316 quilômetros, mas vai quadruplicar, vai para 1.238 quilômetros, é daí que está vindo o crescimento da empresa, eu acho que esse crescimento é muito positivo, por quê? É um crescimento que reduz o risco da companhia de maneira substancial, por quê? Que linha de transmissão é um business menos volátil de receitas e resultados do que os outros, distribuição você está sujeito a risco de lidar com cliente, inadimplência sobretudo, e na parte de geração sobretudo de energia hídrica, como eles têm ali bastante, vocês podem ver, tem a questão também climática que impactou bastante esse ano, então transmissão para mim é o segmento menos volátil, mais seguro do segmento do setor elétrico e eles estão crescendo justamente nessa parte, então olha só que curioso, eles vão terminar os investimentos muito em breve, eles vão aumentar a sua geração de caixa e reduzindo o perfil de risco da companhia, na minha opinião, por isso que eu acho que a ação já está sendo até premiada, informação indicada por nós aí que tem se valorizado. Eu não sei como que é a rápida isso daí, mas para dar uma ordem de grandeza, por isso que uma Taesa tem 13 mil quilômetros, acho que é 11 mil com mais 2 mil que estão terminando aí, se não me falha a memória, então a Energia do Brasil em extensão, teria uns 11% de uma Taesa depois de terminar tudo. E olha só, exatamente aquilo que eu falei anteriormente, o EBIT da Delis em 2020, vocês podem ver que tem uma concentração grande em energia convencional, que é a hídrica e distribuição, ainda vai ser muito relevante lá em 2025, isso é um guidance da empresa, é uma estimativa da empresa, mas olha só que curioso, Alberto, transmissão passa de 13% para 18%, ou seja, aumenta quase 50%, e a geração de energia solar passa de 6% para 10%, quase que dobrando. Então, você está aumentando em coisas que o mercado valoriza mais, em segmentos que são mais seguros, e isso aí vai fazer você ter um crescimento com uma saúde que o mercado vai premiar. E esse negócio de solar, ESG, essas coisas, o mercado gosta pagar mais. Então, eu gosto muito, porque você vai ter uma expansão de múltiplo vinda de percepção de sustentabilidade, mas principalmente de uma percepção menor de risco vinda de receita. E a parte boa, quando você está investindo, você está comprando o futuro, não o passado, a geração de caixa futura. E uma coisa que é maravilhosa é você ter certa previsibilidade. Em vez de você apostar num crescimento, num ambiente extremamente competitivo, você ter um crescimento contratado, por exemplo, te dá muito mais previsibilidade e margem de segurança para você poder fazer uma conta e não ficar só torcendo, tendo uma opinião sobre o que vai acontecer, e se não acontecer, você perde dinheiro. Eu diria que eu tenho uma confiança muito grande nesse guidance da empresa, mesmo porque boa parte desta receita já está contratada. Só basta ir lá e executar a construção das linhas de transmissão e de energia solar. Não tem, vamos dizer assim, uma dependência muito grande de coisas positivas acontecerem. Se a eleição for favorável, se o Centrão aprovar a PEC dos precatórios, não tem muita dependência disso. A empresa depende mais dela e são coisas que ela tem um track record de execução, não só ela, outras empresas. É difícil ter um grande atraso nessas coisas. Então, eu acho que eu estou muito seguro de que a empresa vai conseguir entregar tudo isso aí no passado. Já conseguiu, inclusive, antecipando entregas passadas. Eu acho que ela tem tudo para conseguir entregar esse crescimento novamente. E até o Alberto, ele falou da Taesa. Eu acho que é bem interessante comentar que quando a gente pega energias no Brasil, ela tem bem menos que a Taesa em transmissão. A Taesa é uma pura transmissão. Mas a qualidade de energias do Brasil para fazer essa transmissão é muito elevada. Ela tem um índice de qualidade muito elevado. Ela é uma da top 13 do Brasil, assim, nesse segmento de transmissão, na questão de qualidade, na questão de controle de custos, etc. E é um dos pontos fundamentais na transmissão, já que a sua receita está contratada. Depende de disponibilidade. E se a sua qualidade for ruim, você vai ter descontos sucessivos na sua receita anual permitida. Então, uma qualidade boa também ajuda a alavancar ainda mais resultados da companhia e aumentar essa percepção de valor para o mercado. O CAPEX, que significa investimento, no último ciclo foi muito concentrado em transmissão. Esse CAPEX ainda não terminou. Termina grande parte no ano de 2021, 2022. E assim, olha só que interessante. Eles gastaram 3 bi e daí você olha, no próximo ciclo vai ser só 800 milhões. Mas são os 800 milhões que estão faltando para terminar. Porque se você não faz esses 800 milhões, não adianta nada os outros 3 bi. Então, a receita vai vir daqui em diante. Pelo menos a maior parte vai vir daqui em diante. A gente viu lá que a transmissão ia triplicar. Já fez o grosso dos investimentos, mas ainda não está. Por que ela já fez o grosso dos investimentos, mas só tem um quarto? Porque está faltando esse finalzinho aqui que ela vai fazer entre o ano de 2021 e 2022. E a receita só vem depois que termina. Então, pessoal, não adianta nada você ter esse investimento lá de 2016, 2020, de 3 bilhões, se você não termina. E vai terminar justamente agora com esse finalzinho que falta ali. E a receita vai vir agora. Não adianta nada você ter investido e não vir a receita se você não tem esse finalzinho, esse chorinho aí que está faltando. Um chorinho bom, não é de 800 milhões. Não é tão pouco assim para a maior parte das pessoas. Para você é um chorinho, mas para a maior parte das pessoas não, né, Alberto? E olha só, para o próximo ciclo, acho que o que chama atenção é justamente aquilo que a gente falou de energia solar. É um negócio que tem muita gente de olho. E olha só que legal, ganhamos um real, Alberto. O que dá para comprar com um real aí? Cara, dá para você pagar um dia de assinatura. É, da Suno, quando a Suno faz propaganda. Você consegue acessar. Quando a Suno faz descontos, dá para você assinar a Suno com um real. Obrigado, Luiz Augusto. Vamos lá. Mais alguma consideração final, João, de Energia do Brasil? Acho que eu só queria puxar um gancho também na questão da geração solar, né? Eles estão muito andando nessa linha. Eu conversei com o Executivo recentemente. Até quem é assinante da Suno tem acesso ao descomplicado setor elétrico, que a gente trouxe a conversa com o Executivo para explicar bem para vocês. E é uma empresa que pensa muito no SD, pensa muito no futuro. E eles estão vislumbrando muitas oportunidades na questão da geração solar para diversificar um pouco o portfólio da geração. Então, eles estão com um investimento bem relevante para a energia solar, 3 bi para os próximos cinco anos. Que eu acho que é algo bem interessante também, que deve ser... Que dá para ser colocado no cálculo no futuro próximo.